E aí, cabeludo, foi bom. E aí, policial, como é que tá? Tadinho. Falou isso pra aluna, agora é o que eu paro de pensar. Falou, falou pra aluna. Ô, maraca. Eu não tô com acesso ao tablet ainda. Que ajuda, é fácil aqui pra ele. É, eu acho que vai...